Eu já trabalhava como funcionário de um provedor de internet, mas numa cidadezinha vizinha. E eu vim para a capital, para Porto Velho, para poder dar aula no Senai, na área de tecnologia. E eu vi a capital, vi aquela monstruosidade dessa cidade, eu vi que tinha uma deficiência muito grande de provedores regionais, e aí eu vi a oportunidade de poder colocar em prática o que eu sei, que eu já tinha aprendido há cinco anos atrás, já trabalhando em outras empresas. E na época, Deus abençoou de colocar um investidor na época me ajudando. Então ele me bancou durante dois anos para me chegar no meu ponto de equilíbrio. Não foi fácil, bem ralado. Era uma sala de 4x4, que ficava uma secretária, eu e dois instaladores. E ainda eu revezava, eu ficava na empresa na parte da manhã, tarde e noite no Senai, dando aula para complementar a minha renda. Que a empresa não tinha condição de pagar meus custos, né? Para eu poder sobreviver. Foi assim durante dois anos. Se eu vou descer, fez um investimento na época, foi fazendo os investimentos. Chegamos aí dois anos, quase dois anos, eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Eu lembro do valor, que esse número para mim foi um número mágico, né? 70 mil reais. 70 mil reais, eu pagava as contas, né? Eu entrava e pagava as contas, não sobrava nada ainda não, depois de dois anos. E você começou em Porto Velho, Rondônia, hoje vocês estão em quantas cidades? Hoje nós já estamos já em quatro cidades. Na tua região, vocês são líderes? Tirando as grandes operadoras, né? As telecom mesmo. Os pequenos provedores, nós somos líderes sim. Hoje nós somos o maior. E eu digo mais, hoje nós somos o maior do estado de Rondônia, né? Quando nós chegamos no EAG, nós não tínhamos processos. Então, assim, era todo dia apagando incêndio. Ah, tem que ativar, tem que resolver um problema. Cliente está com problema, vai lá. Quem está parado, vai e resolve. Por mais que você tinha setores, estava todo mundo apagando incêndio. Resume-se nisso, porque não tinha processo. Não tinha como cobrar alguém sem processo. De fato, era isso. Nós já estávamos ali já beirando já os seus 40, 50 funcionários. Mas sem processo nenhum, sem mecanismo de contratação, sem saber o que era cultura. Então, assim, você pegava, contratava de que forma? Contratava uma pessoa que tinha capacidade técnica, né? Você olhava ela, ah, você sabe fazer isso? Então, beleza, renda para dentro, preciso de você. Quando a gente foi para o EAG, a gente levou um choque de realidade, de como que funciona, né? Como os grandes trabalham, de fato. Como que funciona a parte de processos, como que funciona a cultura dentro da empresa. Então, quando nós voltamos, aí nós tínhamos um desafio muito grande, né? Colocar tudo em prática é o que nós aprendemos, né? Não adianta nada você ter o conhecimento e não colocar em prática. E aí foi aonde nós começamos, através da Karina, né? Ela estava nos acompanhando como coach, né? Nos auxiliando. E começamos a escrever nosso código de cultura, né? Nossa missão, visão, valores. Envolvemos a nossa equipe. Envolvemos todos eles. Na época, já tínhamos uns 60 colaboradores, já. E com isso, nós começamos a fazer o engajamento de cultura. Nós estamos indo por um ano e pouquinho, né? Depois de tudo que a gente fez a implantação do código de cultura. Hoje, nós estamos beirando 100 funcionários, né? A empresa, da época que eu estive contigo, ela dobrou, deu, acho que uns 130% de faturamento. Por mais que a empresa ainda está crescendo, a gente cria um setor aqui, outro ali, ainda tem algumas coisas para ser criadas, mas agora nós sabemos o caminho e como fazer. E tem muito processo desenhado. Então, hoje eu já não estou mais no operacional, né? Então, assim, a gente está agora pilotando o avião, né, Marcelo? Todos os setores, nós temos os gestores. Então, hoje, a empresa, ela caminha já com as suas próprias pernas. Então, assim, eu posso dizer que ela não depende nem do Tiago, mas para poder caminhar, ela já consegue caminhar. A gente tem uma visão estratégia do negócio, né? A gente consegue fazer ela alavancar mais, mas caminhar, ela caminha sozinha, através dos processos de cultura. Eu acho que o que mais impacta para mim, hoje, analisando tudo, é ter uma empresa autogerenciável. Saber que ela consegue andar com as próprias pernas, sem depender do dono 100%. Eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo vir para casa mais cedo, ter final de semana, né? Poder curtir a família. Não adianta você ter uma empresa e estar 24 horas lá. A gente tem que ter o equilíbrio da vida, né? Com esses processos, pelo menos a empresa, a gente consegue ter vida, né? E aí E aí E aí E aí